José, vamos passear lá na cidade? Cabelo aí? Oi! Vamos passear lá na cidade? Aonde? Na roça! Cidade roça? Adoro! Segura seu carro, senão vai cair da ladeira! Ah, Benito, então nós vamos lá, né? Você já fez as suas malas? Já! Ah, que legal! Eu não fiz ainda não! Espera aí que eu já vou fazer e já venho, hein? Tchau! Júlia vai dormir! Júlia peguei minhas coisas! Júlia vai dormir! Você bota dentro do seu carro? Bota dentro do seu carro minhas coisas, põe! Põe aí minhas coisas aí dentro! Oh, meu Deus, você é muito meu amiguinho! Que legal! Meu amiguinho de vovô! Não, não, não! Ó, ninguém me dá tiro! Oi? Ó, ninguém me dá tiro aqui ó, obrigado! Ah, tá bom! Ó, amiguinho! Você é tão legal, lembrou de mim, né? Vai me levar pra Rosa? no alto de um beijinho em mim, Igor. Ai, que co... Luda vai dormir agora, já chegou na roça. Ah, tá bom. Eu vou dormir porque vai ficar de noite. Então depois a gente volta, né, pra poder passear na cidade. Tá bom? Tá. Tchau, beijinho. Tchau. Tchau, Benito. Já vou, tá? Tá. Tchau, vou tirar um cofílio. Ah, tudo bem? Que legal, interessante. O jorão que é igual um porco, do nada. Eu vou ficar o orco. Tchau. Chau! 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 Tchau, tchau.